fala galera blazer bom gente hoje eu estou aqui para gravar um vídeo né galera que é né galera o possível novo promo code aqui de 2021 gente se vocês vêm aqui no youtube e pesquisar assim eita pilha se vocês pesquisassem roblox pesquisar bem assim vim aqui no canal olha só gente ele bateu ele bateu a 3 milhões de inscritos sim gente 3 milhões de inscritos então significa que vai ter um promo code ou um item grátis por isso eu acho galera eu espero beleza e gente o que eu acho vai pode ser esse aqui ó pode ser esse aqui ó pode ser esse promo code aqui ó esse aqui não pode ser esse promo code aqui esse item aqui que pode ser especial 3 milhões ou esse aqui ó beleza esse aqui ó gente ó esse aqui tomara que seja esse que é bem da hora beleza eu não consegui pegar os outros dois né galera que foi o vermelho um azul né galera e tomar que seja esse aqui né galera que seja o especial de 3 milhões tomaram né galera então é isso foi isso para que eu gostasse vocês gostaram compartilhe seus amigos deixa o like se inscreve no canal e ative o sininho tá bom falou e fui